Música Garantir transporte aos turistas da Copa e deixar um legado para a população. Desde que foi eleita sede para o Mundial de 2010, a África do Sul investiu 5 bilhões de dólares no sistema de transporte público. Para melhorar a infraestrutura para o país, para que o país mesmo possa beneficiar depois da Copa. E nesse sentido, as estimativas conservadoras dizem que o governo nacional gastou cerca de R$ 300 a R$ 400 bilhões. E isso é um monte de dinheiro, mas nós acredito que vamos ver o retorno bem depois da Copa. Vamos ter a nossa maravilha infraestrutura, aeroportos, transporte, estadia, que vamos usar para muitos anos para vir. E a economia vai beneficiar disso. Até então, os usuários contavam basicamente com vans. Para se ter uma ideia, no Brasil, um ônibus é produzido por ano para cada 6.500 habitantes. Já na África do Sul, esse número cai para um ônibus a cada 42 mil habitantes. Mas a Copa do Mundo vem mudando essa realidade. Nós tivemos aproximadamente um volume adicional de 850 ônibus durante esse período da Copa. Desde setembro, outubro de 2009, até o momento culminante agora, em junho de 2010. Desses 850, eu diria que metade deles ainda foram importados do Brasil. Sendo que em alguns casos, o que acontece? A Marco Polo importa do Brasil um veículo completo, uma carroceria completa. Sendo que a junção sobre o chassi, o motor, os eixos, ela se dá aqui na África do Sul. Então, de certa forma, nós estamos agregando material local, mão de obra local, que é muito importante. E os outros 50% aí sim foram feitos 100% aqui na nossa planta, aqui em Johannesburgo. Uma das soluções de transporte foi baseada na tecnologia brasileira BRT, Serviço de Ônibus de Trânsito Rápido, com o objetivo de reduzir o trânsito e promover inclusão social. O Brasil tem um know-how muito grande nesse tipo de operação. E isso, sem dúvida, trouxe para nós aqui na África do Sul uma grande vantagem. Porque a Marco Polo, então, teve a oportunidade não só de participar do negócio em si, como também do desenvolvimento de todo o sistema. Por quê? Porque as cidades estão realmente aderindo a esse novo sistema. Ele é um sistema de inclusão, de envolver a comunidade nesses sistemas. Existem possibilidades de levar esses sistemas para outras cidades, para outros países, inclusive, vizinhos. Então, a gente acredita que a Copa do Mundo é um ponto culminante de um crescimento muito forte que nós vamos experimentar aqui no sul da África durante os próximos anos. Ao longo de quatro anos, nós teremos a oportunidade de mostrar ao Brasil e preparar a imagem do Brasil no exterior de forma altamente profissional, mostrando um país produtivo, uma indústria forte, uma visão clara de profissionalismo, de empresas que estão ganhando o mundo não apenas pela exportação, mas de empresas brasileiras, da indústria brasileira que está ganhando o mundo, porque está comprando ativos no mundo, que está se expandindo, abrindo plantas em parceria com outros atores no exterior, para produzir e abastecer o mundo dos produtos, soluções e serviços que o Brasil tem para apresentar. Serviço que os torcedores brasileiros já aproveitam a caminho do estádio. O mudança é muito, muito bom. Tudo muda. As ruas, tudo muda, o transporte muda. Tudo muda, tudo muda.